Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é de presentes de Natal, que eu recebi no Natal. Em primeiro lugar, eu quero pedir-vos desculpa por estar ausentes há algum tempo, mas muita coisa aconteceu, gente, e coisa boa, principalmente, eu vos digo que eu estou mega feliz por tudo o que está acontecendo na minha vida de momento. No momento certo, eu prometo que eu partilho com vocês, eu estou a gravar tudo com vocês, tudo. Por isso, vocês, acredito, vocês sempre participaram em toda a minha vida, por isso não vai ser agora que vocês não vão participar. Vocês vão participar, porque realmente é algo que eu estou à espera há sete anos e finalmente consegui, tipo, coragem e não só, realizar esse meu desejo, esse meu sonho e eu vou partilhar tudo aqui com vocês. Prometo que lá para fevereiro, talvez, isso irá sair, eu prometo, gente. Prometo. Então, bora lá. Eu vim aqui, então, mostrar os meus presentes de Natal, não só para mostrar que são coisas o mais simples possível, até mesmo porque eu não recebi muita coisa, mas também para vir aqui dar o ar da minha graça, dizer que está tudo bem, que eu estou viva, porque eu já recebi algumas mensagens, porque está tudo bem, porque é que eu não volto a gravar, enfim. Mas, sim, está tudo bem, eu estou viva, gente. Por enquanto, ainda estou viva, gente. E é isso, gente. Então, eu aproveito e mostro e então também converso um pouquinho com vocês. Em primeiro lugar, eu queria desejar-vos um feliz Natal, que já passou. Mas eu aproveito para vos desejar um feliz e santo ano novo, que o ano que vem, te avise-me que seja muito melhor do que este aqui, sem restos de dúvida, e que vocês realizem todos os vossos sonhos, tudo e mais alguma coisa é o de melhor. Martinha ali, não estou a jogar ali com os amigos, meu Deus, no computador. É um barreiro, é uma coisa louca. Com os miúdos, como eu estava a dizer, desejo-vos mesmo tudo do bom e do melhor que este mundo vos poderá trazer. E é isso. E é isso. Aproveito também para dizer, hoje é dia 29 de dezembro, que como eu já vos tinha dito, eu vou para Paris no final do ano, no final do ano, já estamos no final do ano, dia 31. Eu vou gravar tudo para vocês, tudo que eu puder gravar, porque não está muito bom por causa do Covid. Contudo, foi uma decisão que eu e o Filipe tivemos, é que não íamos cancelar a viagem, a gente ia a mesma, pois cancelar traz custos, e não são tão poucos. Mesmo sendo com o Covid, por causa do Covid, traz custos, que realmente acabam, traz-nos uma injustiça, mas ok, quando marcamos a viagem, o Covid estava bem fracinho, tipo 300 ou o quê? Mas enfim, não importa, é a vida que segue, e seja o que Deus quiser, e a gente vai. Mas não foi para isso que eu liguei aqui a câmera para gravar, e pronto, é isso. Já não estou a ver tudo. Então vamos lá ver os meus presentes? Vem comigo! Então, está aqui tudo numa saca, gente. É que eu preciso mesmo de guardar isto, e aproveitei então mesmo para vos desejar Feliz Natal, um bom ano, que era realmente o que eu mais queria fazer. Então, para não ligar a câmera para lhe dizer assim, o op do nada, entendem que me caniza, ah, e ela apareceu agora e tal, aproveito e mostro o que eu recebi, porque sei que vocês também gostam. Vê! Então, a primeira prendinha que está aqui foi o meu marido que me ofereceu, foi o Filipe, da Profumes e Companhia. Foi um perfume da Yves Saint Laurent, um Montpary, não sei se é assim, assim que se pronuncia. Ele é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. É assim? Nossa gente, olha para isto! A minha cara, tipo, explodiu, gente! Levem! Eu estou sem unhas, porque eu tive que tirar as unhas, lá está, lá para Fevereiro, vocês sabem. Estão a ver? Ou não, o mais cedo, gente! Este perfuminho da Yves Saint Laurent é muito, muito cheiroso. Eu amei, fiquei completamente apaixonada. Não estava a contar que ele me fosse dar perfume algum ou alguma coisa, porque, sinceramente, eu tenho essa coisa. As crianças, a gente tem que ser porque dá, porque são crianças e pronto. Para nós, se precisar, tudo bem. Se não precisar, não compre e está tudo bem na mesma. Depois, eu recebi dois pares de chinelos. Um, eram pequeninos, que foi a minha mãe que me ofereceu, pedi para ela trocar por maior. E depois também recebi, já do lado do meu marido, familiares dele, aqui outro par de chinelos e dois pares de meias. Vou mostrar assim. Chinelinhos, quentinhos e dois pares de meias de gatinhos, que eu achei a coisa mais fofa. Ui, Jesus! Mais fofa do mundo. E faz sempre jeito, não há chinelos, meias. Nunca é demais. Outra coisa que eu recebi foi um pijama com a calça assim, com punho. É cardado por dentro, gente, assim cardadinho. E a camisola é... É o Rodolfo. É uma rena. Muito, muito giro. Depois, o que eu recebi foi mesmo os chocolates. Recebi esta caixa aqui, que já está praticamente vazia. Que é uma chocolate preferida. De Kinder Barritas, que traz 24. É uma caixa dupla. Este aqui... Isto não é meu. Os painetais que não é meu. Estava aqui caído. Recebi... Eu já não sei de quem foi. Uma caixa destes de Ferrero. E depois recebi também quatro. Acho que foi o auge da Ferrero. Este ano. Destes daqui. Só que uma caixa eu já comi. Na verdade, eu já comi duas. Porque eu também, no meu trabalho, eu também recebi uma. E essa eu também já comi. Por isso, recebi também estas três caixinhas de Ferrero. E é isso, gente. Foram estas as prendinhas que eu recebi no Natal. E é isso, meninos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de deixar aí o vosso like. Também de subscrever aqui o canal. E até ao próximo vídeo. Um big beijo. E se não voltar este ano, vemos-nos em Janeiro. Que eu prometo que em Janeiro, a partir do próximo ano, com certeza, as coisas aqui estarão muito mais calmas. Vocês vão entender, gente. Vocês vão entender tudo. Quando eu abrir aqui o jogo todo, vocês vão entender tudo. E eu acredito na perfeição que já me conseguirei focar mais aqui no canal. Que realmente é algo que me deixa mega feliz e que eu adoro do fundo do coração. Vocês já sabem disso. Por isso, um beijinho e boas festas para todos vocês. Atenção com o Covid, que eu também vou ter muita atenção. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto